Uh, tá-tá-tá-tá, Bukimau Começou, vai! Vai descendo até embaixo, moleque Vai, caralho! Que ele piquei! I like the bullets, I don't let the rain I like my love, my driving can't run Vai, 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 vai Caraca, isso é hit, bora Tá, 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 senta no colo do Bukimau Hg, dance, é foda, foda Vamos estourador de músicas Os amigos quebram e irmina dança-lança Os amigos quebram e irmina dança-lança Os amigos quebram e irmina dança-lança E manda, é nóis! Média, tá, 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 tá Vai, caralho! Kelly, pique! I like the bullets, I like the Ray I like the Ray Bulk Ma My love, my driving camera Vai, vai, vai Caraca, isso é isso Vaca, tava Senta no colo do Buk Ma HG, dança e é foda, foda Mosa, estoura, torta e música Os amigos quebram, Irmina dança-lança Os amigos quebram, Irmina dança-lança Os amigos quebram, Irmina dança-lança E manda, é nóis Média, com média Putaria nessa porra Putaria pra ela, tá ligado, viado? Vai, caralho Tá putaria nessa porra Tá putaria nessa porra Tá putaria nessa porra Tá putaria nessa porra